O evento reuniu empresas representantes dos mais variados segmentos, como alimentação, moda, estética e tecnologia, além de apresentações culturais. Mas o espaço que mais atraiu o público foi o Piauí Expo Fitness. A estrutura contou com espaço voltado a competições esportivas, como artes marciais, capoeira, musculação e fisiculturismo. Cerca de 10 estandes foram instalados com exposição das mais variadas marcas de suplementação. Para os representantes, o evento é um sucesso, com boa aceitação do público. O evento é justamente para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre suplementação alimentar, trazer um pouco mais a vida que o exercício físico e a suplementação traz, que é qualidade de vida. Esse é o intuito da feira. Atletas, fisiculturistas, profissionais de educação física compareceram em peso no evento. Eles aprovam a iniciativa e acreditam que a realização de feiras com essa temática contribuem para o incentivo à saúde. Os esportes da saúde são muito polêmicos em relação à suplementação, alimentação, treino, descanso. E aqui a gente está desmistificando essa questão. A gente está mostrando que isso aqui realmente é só saúde. Isso aqui é só benefício para quem pratica. É uma área que está crescendo muito essa parte de fitness. Tanto é que a gente está vendo os estandes todos lotados. Está sendo muito bom mostrar essa parte do fisiculturismo, do atleta, para a galera lotando aqui o estande, querendo ganhar brindes e tudo mais. A gente está fazendo brincadeiras aqui também, para a galera desafiar e ganhar um brinde. Está sendo muito legal. A quantidade de público presente no evento é também para os profissionais da área uma prova de que a vida fitness já é uma forte tendência no Piauí e só tem a crescer. As redes sociais, a mídia, fez com que expandisse essa questão da estética. Então agora todo mundo quer ter saúde, quer ter beleza, quer ficar bonito, né? Então todo mundo está para a gente de física, as pessoas querem ter qualidade de vida e querem ter estética. Então todo mundo está indo para a academia, fazendo musculação, crossfit, qualquer outro tipo de esporte. Isso é muito interessante, porque valoriza mais ainda a saúde, né?